Vereador Dalton Silvano, tudo bem? Eu estou fazendo esse vídeo, a vossa excelência, a vossa senhoria, para mostrar a face de um otário que denunciou a imoralidade e conquistou o título de cidadão otário. Por todos os vereadores dessa Câmara, incluindo vossa excelência, vossa senhoria, incluindo você, Dalton Silvano. Esse cidadão otário sou eu. Fiz até um diploma. Diploma e título cidadão otário com foto. Está na rede. Diploma e título cidadão otário. Não acredita? Vou provar com decência e desafiar a sua inteligência. Eu fui o grande responsável pela equalização dos salários na Câmara de Vereadores. Mas ao invés de imoralidade, o que se consolidou foi a safadeza em todos os gabinetes. Vocês aumentaram a verba de gabinete duas vezes em um mês. Uma naturalmente pela anual, como é feito anualmente, pelo ato de mesa 137.5 de 2017. E outro, sem necessidade, pela denúncia que promoveu a IAPL 362 de 2017, enganando o Ministério Público e burlando a lei por prerrogativa. O que era para ser uma vitória do cidadão paulistano, se tornou, se consolidou, numa derrota ao munícipe de São Paulo. E os comissionados que deveriam ter seus salários reajustados pela realidade, se mantiveram no topo da cadeia alimentar dos salários. Sorria, vereador. Sorria. Você e seus assessores, que ficaram felizes. Já os concursados da Câmara, continuam humilhados, como sempre. Eu vou mostrar a lista do seu gabinete, para você enxergar melhor, vereador. O seu chefe de gabinete, Jorge Manuel Ferreira Gonçalves, ganhava até maio R$ 14.746,00. O salário dele passou para R$ 18.891,00, maior do que o salário do vereador atualmente. R$ 6.081,00 a mais, dado que ele recebeu R$ 20.800,00 esse mês. O seu, agora assessor de gabinete, Ademir Diosti Barbosa, recebia até maio R$ 7.369,00. Esse mês recebeu R$ 8.152,00. R$ 783,00 a mais. O seu assessor especial legislativo, Altair da Silva Maiosch, recebeu até maio R$ 7.847,00. R$ 7.847,00. Esse mês R$ 8.877,00. R$ 1.030,00 a mais. O que é pior? O seu, agora, coordenador especial legislativo, Antônio Benedicto, do Prado Filho, recebia até maio R$ 8.550,00. Passou a receber R$ 16.432,00. R$ 8.700,00 a mais. A sua, agora, coordenadora especial legislativa, Dona Claudi Vanéa Smith Monteiro, recebia até maio R$ 10.799,00. Passou a receber R$ 16.432,00. E esse mês recebeu R$ 18.116,00. R$ 7.300,00 a mais. O seu, agora, coordenador legislativo especial, Diego Fernandes Rossi, recebia até maio R$ 14.630,00. Passou a receber R$ 16.432,00. E esse mês recebeu R$ 17.253,00. R$ 2.600,00 a mais. Cruel. Cruel. O seu, agora, assessor especial parlamentar, Roberto Parreira, recebia até maio R$ 7.010,00 por mês. A partir de agora, ele ganha R$ 9.389,00. R$ 2.800,00 a mais. E a sua, agora, assessor especial parlamentar, assessor especial legislativa, dona Selma Moraes de Prado, recebia até maio R$ 4.752,00. Passou a ganhar R$ 6.260,00. R$ 1.508,00 a mais. Dito isso, fica apenas uma pergunta, vereador. Que moral tem o vereador para falar comigo? A verdade é uma só. A verdade é uma só, vereador. Qualquer um dessa lista, incluindo o senhor, pode dizer na minha cara, em alto e bom som, O TÁRIO! E o máximo que eu posso fazer é baixar a cabeça. Muito obrigado, vereador. Muito obrigado.